Música Famosa já havia feito conta na primeira temporada do reality show, que depois ficou somente sob o comando de Pedro Bial. Marisa Hort, para quem não se lembra, apresentou a primeira edição do Big Brother Brasil, em 2002, ao lado de Pedro Bial. Porém, ela ficou por pouco tempo no programa e logo voltou aos trabalhos como atriz na Globo. Depois da saída de Tiago Leifert, que já confirmou que não vai estar no BBB22, a emissora precisou estudar possíveis nomes para substituir o apresentador, que esteve na atração entre 2017 e 2021, comandando temporadas históricas. Por causa disso, Marisa Hort passou a ser mencionada por alguns internautas como uma das possibilidades de Boninho. Contudo, em entrevista ao site do BuzzFeed, ela afirmou que o Big Brother Brasil, por enquanto, não está em seus planos no momento. Nunca, jamais, ninguém me chamaria. Não preciso ficar nem preocupada com isso. É o tipo de preocupação que eu não preciso ter. Tem todo o elenco da Globo para ser chamado. Eu tenho a intuição de que não vão me chamar, pontuou. Aliás, a artista já está focada em outros trabalhos. Ela estará no humorístico da Central de Bicos, do Multisou, junto com Maurício Manfreni e Babu Santana. Boninho, diretor da Globo, estaria desesperado com saída de Tiago Leifert. O apresentador vinha passando por um ótimo momento no canal carioca, mas, ainda assim, decidiu por tirar um tempo longe da televisão. Isso já vinha sendo conversado em sigilo desde o início do ano, como o próprio revelou. Boninho, que vinha apostando todas as fichas nele, teria ficado bastante chateado com a saída de um de seus pupilos. Sabe que respeito muito sua decisão, mas esse até breve tem que ser breve. Você foi um mega parceiro em todos os projetos que fizemos juntos. Confesso que já estou com saudades. Mas tudo bem, porque vamos continuar com nossos almoços, nossos papos e trocas de ideias. Com o coração apertado, obrigado por tudo, meu amigo, escreveu nas redes sociais.